Olá amigos, aqui é Claron Dario, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mário. E de repente chegou o filme do Minecraft, né? Todo mundo tá vendo aqui e tal. Eu não vou tocar porque parece que tá tendo strike se você ver ou reagir ao filme do Minecraft. Mas olha só o que eu estou vendo aqui. E... 303 mil dislikes para 294 mil likes. Hum... Hum... O pessoal não tá gostando. Porque provavelmente chegou muito tarde, tá muito zoado e o povo não tá gostando das imagens. Tem gente falando aqui. Vou perder meu emprego. Eu não posso acreditar que eu tenho que pedir desculpa pelo Minecraft Story Mode. Porque o Minecraft, pelo que eu soube, eles fizeram um Story Mode que a história foi ruim. Mas o cara tá falando. Comparado com isso, o Story Mode do próprio game Minecraft é bom. O porco do Story Mode do Minecraft morreu por isso. Eu desejaria nunca ter visto isso. Eu fui pro cáteres no estágio. Grief, Anger e os 18 anos de danos emocionais em 1 minuto e 20 segundos. Eu estou aparentemente escrevendo uma carta emocional de desculpa para o Story Mode do Minecraft game. Me perdoe. Quão corajoso é o Warner Bros. deixando a sessão dos comentários aberta. Eles legitimamente contrataram Minecraft mobs em real life. Youtubers em 2014 como gráfico de design. É, basicamente esse cara tá falando. Puta, o design parece que é coisa de 2014. Borderlands é a pior adaptação moderna de videogames. Warner, segura minha cerveja. Isso parece uma cena de Minecraft de algum youtuber fez em 2013. Todo mundo peça desculpas para a história do Minecraft agora. Eles literalmente fizeram. Isso vai ser Minecraft gráficos em 2013. O cara só colocou uma roupa azul e de repente se tornou Steve. Que é o personagem que o Blackjack faz. Mandem de volta para a crafting table. Que é a table de crafting do Minecraft. Cara, o grupo de indivíduos que pensou que isso seria bom nunca jogou o jogo de verdade. Provavelmente. Isso realmente devia ser um filme animado. Ah, eu não estava esperando por isso. Claro. Aqui as respostas. Cara, Warner Bros. O primeiro de abril foi sete meses agora. Atrás. Você poderia ter esperado. Eu adoro o Jack Black, mas ele não precisa ser ele mesmo em todo filme. Tipo, The Rock. Minha parte favorita foi quando o Brian se torna mal e Steve diz. Você deveria ser o herói, Brian. Está zoando com Star Wars, no caso. Eles precisam de um vídeo de desculpa por todo aquele trauma causado pelo vídeo com o que ele lê. Se eu tivesse uma moeda para cada vez que um filme... Pessoas do mundo real são transportadas para dentro de um videogame. Que estariam envolvendo o Jack Black. Eu teria três moedas. Exatamente. Porque a estratégia do filme é basicamente... Pessoas, às vezes, entrando no jogo. Tipo, todos já fizeram isso. Tipo, vários. Mário, os últimos Jumanji, os últimos dois Jumanji. O primeiro Jumanji. Mário. O Mário lá antigo. Pixels. Tipo, Sonic. Aquele do... Wrecking Ralph, né? Detona Ralph. Tipo, e eles estão reclamando. Puta, que história de droga, né? E é bem engraçado, cara. Não tem nenhum comentário... É... Ó, foi uma... Esse é legal. Foi uma bela brincadeira, Warner Bros. Por favor, manda o teaser real agora. Tipo, não tem nenhum comentário positivo, cara. Nenhum. Caramba, olha só. Eu sou Steve. Não, Jack. Você não é. Eles deram uma camiseta azul pro Jack Black e deixaram. Ok, você não Steve agora. Ó, só um aviso que isso aqui estava sendo feito há mais de dez anos. Eles estavam há mais de dez anos fazendo isso. Caramba. As pessoas do Warner Bros., como sempre, estavam usando algum tipo de droga bem pesada ao fazer esse filme. Cara, não tem nenhum, sabe, comentário positivo. Vamos ver o brasileiro? O brasileiro tá aqui, ó. O brasileiro, obviamente, nunca tem dislike, né? Mas é que... O pessoal tá reclamando. O Steve é literalmente o Jack Black com camisa azul. O Steve parou de ser quadrado pra ficar redondão. Vou fingir que estou alucinando por causa do café. Os caras podiam meter uma animação em um filme de Minecraft, estilo Story Mode, com, sei lá, uma história boa. Mas não. Minhas definições de medo foram atualizadas. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo da ovelha rosa de CGI. Eu, o meu auge dos dezoito anos. Medo. A única coisa que eu sinto, expectativas baixas, dor. Pelo menos parece que vai ser divertido. Não, acho que não vai. O Aquaman, desde Velozes Furiosos, tá meio frufru. Jason Bombua, né? Humanos comuns entrando no mundo fantástico. Não quero ser sato, mas além de isso já ser feijão com arroz, o filme recente do Mario já fez isso. Exatamente. O cara que pensou nisso fumou até o traficante. Bonito. Parece um Jumanji de Minecraft. Só faltou o The Rock. Eu estou com medo, disse. Mano, tipo... Cara, ninguém... Ninguém tá gostando. Não tem comentário positivo disso. É mais uma vez os filmes chegando tarde demais. Não entendendo da IP que eles estão adaptando. Não entendendo o que os fãs querem. E chegando tarde demais. Um filme desse era pra ter feito há muito tempo. Outra coisa, você não precisa de atores. Obviamente, eles estão usando os atores pra chamar... Pra cá, pra chamar audiência. Mas, cara... Eu acho que se eu tivesse feito uma animação que nem o Mario, teria feito muito mais sucesso. Mas, bem... Vamos ver, né? Eu acho que vai acabar sendo dinheiro, porque provavelmente o mundo de pais... Boomers... Os pais vão levar as crianças que... Vão ver a ovelhinha rosinha e vão gostar. E o Jack Black falando nonsense e tal. Bem, quem sabe, né? Mas... Os fãs de Minecraft falaram... Ok, que porcaria é essa? Bem, gente... Por hoje é só. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia.